Nesse vídeo iremos falar de mais redução a respeito do cartão busca pé do Banco PAN É isso mesmo galera, esse cartãozinho aqui no início da sua aprovação prometeu liberar até 16 mil reais para várias pessoas Porém após alguns meses a redução começou em massa e muita gente teve redução de limite nesse cartão do Banco PAN Que infelizmente não está tão legal nesse período né galera E hoje vou compartilhar aqui alguns prints dos inscritos do nosso canal que tiveram redução de limite e outros foram até meio que constrangidos Foram utilizar o cartão para fazer compras e aí cadê o limite? Tinha sido reduzido Então galera, antes de começarmos aqui com esse vídeo já quero pedir teu like aí para fortalecer esse vídeo E também que você venha se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? E aproveite aí para comentar se você tiver dúvida em alguma conta digital, em algum cartão de crédito Pode deixar aqui nos comentários e assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês, tá bom? Lembrando que os melhores comentários eu respondo em forma de vídeo para você Outro detalhe bem importante galera, que eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá? Então se você quer ter uma nova conta, vá aqui na descrição para esse vídeo e solicite a sua nova conta Vou deixar também disponível o meu e-mail para você solicitar o convite para o cartão Trig Que está novamente com uma ótima taxa de aprovação, tá bom? E agora sem mais enrolação, vem comigo conferir o print dos nossos inscritos aí A respeito da redução de limite no cartão Buscapé Bom galera, está aí na tela para você o primeiro comentário da nossa amiga Slane dos Santos Silva Obrigado Slane pela sua participação aí em nosso canal, tá bom? Ela colocou o seguinte, hoje tive uma redução no cartão Buscapé Simplesmente mandaram um SMS e quando vi no app não tinha mais limite para utilizá-lo Achei super estranho, pois eu estava utilizando ele com frequência para ter o cashback Obrigado minha amiga Slane aí pela sua participação aqui no nosso canal Como vocês viram aí pessoal, ela estava usando o cartão dela de uma forma mensal Para conseguir o cashback aí no cartão Que segundo o Banco Pan, promete estar dando até 2% de cashback nesse cartão, tá galera? E aí ela estava utilizando normalmente, quando de repente foi surpreendida com o SMS Informando a redução de limite no cartão Então o Banco Pan não está dando moral aí nesse período para os clientes Ele simplesmente está reduzindo o limite de vários clientes Independente de você estar utilizando ou não, tá galera? Inclusive meu cartão também, eu tive uma redução aí de R$600 para apenas R$100, tá? E eu joguei o cartão na gaveta, não estou mais utilizando pessoal Porque na época eu estava utilizando também de forma mensal, né? E de repente fui surpreendido com esse SMS informando a redução de limite Como eu estou falando aqui no canal, o que está acontecendo é o seguinte No momento que você recebe o SMS aí, né? Do Banco Pan Você não tem mais chance de estar utilizando o limite, tá? Pois a mensagem informa que no momento que você receber o SMS com a redução de limite A partir daquele momento, também o seu limite já é reduzido automaticamente Ou seja, não tem mais aquele período, né? De 3 dias, 5 dias, 10 dias, né? Para você estar utilizando o limite antes de receber a redução, né? Infelizmente os bancos estão assim agora, né? No momento que eles enviam para você a notificação, o limite ali já foi reduzido, tá? Muito chato isso Eu particularmente não concordo com essa atitude, né? O banco, ele deveria comunicar ao cliente da redução antes, né pessoal? Para ficar uma coisa assim mais organizada De repente aí tem pessoas que vão utilizar o cartão E na hora chega lá, não tem limite, né? Porque foi reduzido Ou seja, o cliente não foi notificado antes e acabou passando por constrangimento Como é o caso aqui desse próximo print aqui, tá galera? Como vocês podem ver aí galera, Renan Cabral, ele disse o seguinte O da minha mãe reduzir o limite de R$2.800 para R$10 Olha que absurdo galera O limitaço aí de R$2.800 sendo reduzido para apenas R$10 Cara, brincadeira, né? Como eu sempre falo, é mais ante o banco deixar o cartão na função débito Do que dizer que tem limite de R$10, né galera? A falta de respeito aí para com o cliente Continuando aqui, ele fala o seguinte E o pior é que eu fui no mercado com minha mãe fazer uma compra Passei a maior vergonha no supermercado Tive que voltar em casa para pegar outro cartão para pagar Isso é um descaso com o cliente Obrigado aí meu amigo pela sua participação Como eu sempre falo galera, o comentário de vocês é muito importante aqui Para a nossa comunidade Para que os nossos inscritos e os demais participantes Que estão chegando aqui pela primeira vez Vejam quais são os melhores cartões E quais são os melhores bancos digitais, tá? E também saiba quais são os piores bancos Os que mais estão reduzindo o limite aí Nesse período Eu tenho certeza que esse vídeo é de grande importância Para você aí que curte cartão de crédito, conta digital Sem dúvida vai te ajudar muito A escolher quais são os maiores cartões aí Para esse final de ano A gente sabe que está chegando aí a Black Friday Depois do Natal E esse período aí de novembro em diante Os bancos querem bater meta E para isso eles acabam aumentando o limite de alguns cartões Liberando novos cartões de crédito, etc Então fique atento aqui no canal Pois assim que tiver mais novidades Vou trazer para vocês com exclusividade, tá bom galera? E aqui como o nosso amigo falou Foi no supermercado, né? Com o cartão aí do Buscapé de R$2.800 Chegando lá Foi passar, né? Para pagar a conta De repente Foi surpreendido Pois o cartão Estava apenas com R$10,00 de limite disponível, né? Pois tem muita gente aí, galera Que recebe O SMS de notificação de redução de limite E não vê a mensagem, tá? E aí o que acontece? Vou utilizar o cartão Chega lá O limite reduzido Como foi o caso aqui do nosso amigo, né? Que passou a maior vergonha É o maior vexame, cara E eu particularmente acho que isso merecia ter um processo aí, né? Em cima da instituição Pois o mesmo foi constrangido, tá galera? Então isso é um descaso, né meu amigo? Aí para com os clientes, né? Uma grande falta de respeito Acontecer isso, né? Que está acontecendo aí Não apenas com o Banco Pan, né? Mas com vários outros bancos, né? Que estão bloqueando aí O limite de alguns clientes Como foi o meu caso Eu tive aí O limite do meu cartão original bloqueado Simplesmente fui Sair com a galera aí no final de semana, né? Conferi o limite do cartão Estava tudo ok Quando fui parcelar na máquina Não tinha limite Passei duas vezes E informava que o cartão tinha sido negado Abri o aplicativo novamente Estava disponível o limite Mas não estava sendo liberado Entrei em contato aí no dia seguinte, né? Com a instituição E eles informaram Que minha conta estava passando por uma análise, né? Que, segundo eles Essa análise é feita a cada 60 dias, né? No caso A cada dois meses E um detalhe bem interessante, pessoal Que eu não fui notificado de nada, tá? Não recebi e-mail Não recebi SMS na ligação Simplesmente Fizeram essa análise no silêncio Agora imagina se eu tivesse apenas Com o cartão aí, né? Na carteira Eu teria passado uma vergonha, né, galera? Como é que eu pago essa conta? Mas como vocês sabem, né, galera? O Silveira aqui Manda sempre preparado Eu costumo mandar com 3, 4, até 5 cartões, galera Na carteira Quando eu vou sair no final de semana Pois nunca ande apenas com o cartão, tá? Você pode passar o maior vexame Os bancos digitais, eles são muito... É falso, vamos dizer assim É nessa questão de limite, né? Nessa redução Muitos deles não comunicam, né? Há tempo aí pro cliente a redução E acaba prejudicando E envergonhando o cliente Então Eu sempre recomendo você ter 3 contas ou mais aí, tá? E utilizar o seu cartão Sempre fazendo um rodízio, né? Pra que possa vir algum aumento de limite Ou algum outro cartão, né? Dependendo da instituição De quantos cartões ele oferece, tá? Então Nunca saia pro lugar Levando apenas um cartão Pra você não passar a vexame aí Na hora de passar suas compras, ok? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje, né? Mais um vídeo aí Em relação ao cartão Buscapé Que veio com essas reduções aí Complicadíssimas, né? Muitos clientes, como eu falei Utilizando a conta Tiveram essa redução E agora quero saber de vocês Aqui nos comentários Vocês que utilizam o cartão aí Buscapé do Banco Pan Tiveram redução de limite também? Pra quanto foi a redução? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que seu comentário É muito importante Pra nossa comunidade E qualquer dúvida que você tiver Pode deixar aqui E assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês E lembrando que os melhores comentários Irei selecionar E responder Em forma de vídeo pra você Vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau